Olá pessoal, mais um videozinho para mostrar o estilingue do Edemar Nogueira, de Indaiatuba, São Paulo. Edemar, o teu estilingue está pronto e vou mandar amanhã já para você. Ficou um belo estilingue, um ótimo estilingue com uma excelente pegada, uma ótima pegada. Você pega com essa mão aqui, mas ficou uma ótima pegada. E eu fiz ele para essa puxada aqui, aqui está a base de mira, para essa puxada aqui. Na verdade, eu não puxo assim, eu puxo com a outra mão. Então, é essa puxada aqui. Levou, mirou ali. É ali. Esse é um estilingue feito em madeira de gabriúva, cedro e pinheiro. Está autografado e o número dele é o 208. Então, os números do meu estilingue é só a sequência de estilingue, 208, 209 e assim vai. Não é o tipo de estilingue. Muitos me entram em contato comigo pedindo estilingue e dizem assim, eu quero o estilingue número 150. O 150 é que tudo bem, que esse aqui está como se fosse 150, porque quando eu lancei ele, esse modelo, foi quando eu fiz o meu 150 estilingue, eu lancei esse modelo. Um ótimo modelo esse aqui. Então, pessoal, quando eu disse 150, eu sei que é esse, mas se falar em 155, 202, 203, eu não vou lembrar, tem que dar referência do vídeo para mim. Então, esse número é sequência de estilingue que eu faço e não o número se referindo ao modelo. Minha câmera aqui está caindo aqui. E vai cair esse negócio aqui. Mas tudo bem, aqui é tudo no improviso. Está caindo aí. Eu só improvisei aí num pau aí, que estou meio do mato aqui, sabe? Eu sempre faço aqui, porque eu tenho sorte aqui de morar num lugar que tem um mato virgem. Isso aqui é mato virgem. Isso aqui não é mato. Essas taquaras aí, tudo aí em mato que não foi destruído ainda pelo homem. Então, o que eu estava falando, esse aqui é o número 205 e eu coloquei a data aqui, dia 10 de 5 de 2017. Um ótimo estilingue, pode ter certeza. E a fita que você pediu, eu fiz uma fita para puxada até 3 quartos de butterfly. E está indo uma outra fita também, conforme você pediu um pouquinho mais, um pouquinho mais completo. É um excelente estilingue. Pessoal, um abraço a todos. E se puderem se inscrever no meu canal, eu agradeço. Para quem não sabe, na parte de baixo do vídeo ali, está escrito inscrever-se. Só clicar ali em cima, que já fica inscrito no meu canal. E cada vídeo que eu faço, vai uma mensagem no teu celular ou pelo Google lá. E você tem acesso aos meus vídeos, tá? Eu estou... Esse modelo estilingue aqui, ele foi... É tão eficiente, esse formato de L, que devido a grande procura, o qual eu não estou vencendo até fazer, eu estou industrializando o modelo. Mas vou continuar fazendo os manuals assim, sabe? E por que eu fiz isso? Porque eu industrializando, daqui a mais uns 30 dias já vai sair aí, que é um processo longo, é demorado, porque é injetável, né? Então é uma coisa industrial, ele demora um pouco o processo. Porque ele vai baratear, ele vai despencar o preço mesmo, lá embaixo. E isso é bom, porque tem pessoas que 100 real é caro, sabe? Para muitas pessoas. E não é muito barato, mas pela mão de obra que dá, eu acho que vale, porque eu levo dois dias para fazer um estilingue desse, para deixar prontinho, prontinho. Quem não acredita, é só pegar uma madeira e tentar fazer um estilingue desse, trabalhar dessa forma que eu trabalho, e ver como é difícil. Porque aqui não vai máquina para lixar, é tudo na mão, não tem como você lixar numa máquina. Porque se lixar vai ser uma coisa tudo simples aí, mas linha reta, sabe? Então eu estou industrializando esse estilingue, de forma que ele fique barato, para que as pessoas de poderes mais aquisitivos, e mesmo alguém que tenha o poderes mais alto, mas quer comprar um para o filho, outro para o pai, outro para o neto, ou dar o presente para alguém, então ele pode comprar três, se é quatro estilingue, porque o preço realmente vai cair. Tá bom? Então um abraço a todos, e até o próximo vídeo.